Eu hoje trago mais um super monitor! É verdade, maldinha, eu hoje trago mais um monitor, neste caso da Philips, 34 polegadas, ultrawide, vejam ali, parece muito, muito interessante. Vamos abrir, vamos ver o que tem cá dentro, vamos montar e vou trazer-vos aqui a review completa. Bora lá! Temos aqui a proteção dos cabos para a traseira do monitor, cabinho HDMI, cabo DisplayPort, temos aqui um cabo USB para USB tipo C, temos aqui o cabo de energia e aqui manuais. Temos aqui a base, maldinha que vai ser giratória e não vai ser preciso parafusos. Rodar isto aqui e apertar. E depois outra coisa é que aqui o braço também não vai ser preciso parafusos. Encaixa aqui e aqui, tranca e destranca. Não vai ser preciso qualquer tipo de parafuso para montar. Isto muito fixe! Então eu vou encaixar aqui e vou aqui atrás apertar. Está feito, está apertado. Aí está o stand montado. Vamos lá então meter aqui o monitor no stand. E aí está! Está perfeito! Perfeito, perfeito, perfeito. E tem aqui uma webcam escondida atrás. Tem que ter estas fitinhas e clicar. Ela levanta. Havana aqui. Não sei, parece um plástico assim meio estranho. Falamos aqui deste monitor que está aqui atrás de mim. Este aqui é o meu Samsung. São ambos de 34 polegadas. mas este, ok? Que eu estou a fazer a review, o Philips, é curvo, ok? É de 34 polegadas. Ultrawide, portanto, rácio 21 por 9. Curvo. Espetacular. Painel VA. 4 milissegundos de resposta. 120 Hz. E resolução de 3440 x 1440. Igual também ao meu Samsung. Monitor extraordinário. Fantástico! Sem dúvida alguma muito superior ao nível de qualidade de imagem em relação ao meu Samsung. Mas também estamos a falar de um monitor que custa, tipo, praticamente o dobro do meu Samsung, ok? E apesar também de serem panel VA, mesma resolução, tamanho, rácio e afins, aqui este tem uma qualidade de imagem muito superior ao meu Samsung. Nada a ver. E para além disso, é curvo. Muito fixe também. E tem também um ângulo de visão extra amplo de 178 graus. Mas sim, a nível de qualidade de imagem, brilho, contraste, cores muito mais vivas do que o meu Samsung. Sem comparação. Uma qualidade de imagem muito, muito fixe mesmo. A nível de conexões, duas portas USB, Ethernet, duas portas USB tipo C, ok? Uma tinha tampinha, não sei porquê. DisplayPort, HDMI, energia, botão para ligar e desligar. Não sei se... Ah, tem colunas tens. Vê-se a coluna aqui dentro. Conseguem ver ali a coluna dentro? Eu acho que sim. Acho que dá para ver. Está lá uma coluna dentro. E depois ali, na parte de baixo, temos também botões para controlar as definições do monitor. E na lateral, temos também duas portas USB. Uma porta USB tipo C e a saída de jack 3.5mm para ligar em umas colunas. A nível de design, como podem ver, tem um frame muito, muito, muito fininho. Em volta, só em baixo é que tem um framezinho maior. Tem uma base grande, quadrada e tem um sistema de som, o melhor sistema de som, aliás, que eu já vi no monitor, tem duas colunas de 5W e tem um subwoofer de 30W. Tem um som mesmo muito fixe. . Ok, chegou aqui e bateu. Portanto, uma gira 360. Ok, vamos lá mais um bocadinho. Oi, com cuidado. Bateu, ok? Gira 360 na base. Desce e sobe, ok? E faz a inclinação. Ok, inclinaçãozinha. São estes os movimentos que temos aqui. Este monitor, no framezinho de baixo onde tem a marca, tem lá um ladozinho do lado esquerdo de um pequeno sensor que chama-se Power Sensor. E o que é que faz? Deteta que a pessoa está à frente do monitor. Se eu sair, ele vai desligar-se, ok? Passado algum tempo, obviamente, mas vai, pronto, deteta que não está ninguém à frente do monitor e vai desligar-se para poupar energia. Muito porreiro. E tem também sensor de luminosidade, tal como no smartphone, ok? Ajusta o brilho consoante a luminosidade que está a entrar, por exemplo, aqui neste quarto no estúdio. Tem ali uma janela e ele vai ajustando ao longo do dia, vai mudando no início. Irritava-me um bocado. Eu não percebia, não sabia o que é que era, até que depois percebi que ele tem sensor de luminosidade. Muito fixe mesmo. Ele ajusta automaticamente. Podem mexer no menu diretamente no próprio monitor ou tem a aplicação Smart Control. Aliás, o programa para Windows Smart Control que é bastante completa. Provavelmente a melhor aplicação que já vi para monitor. Pá, muito, muito, muito completa. Muito personalizada. Pá, bastante completa mesmo. Aliás, a própria aplicação deteta que tenho dois monitores, obviamente, e consigo ajustar também as definições aqui no meu Samsung. Muito porreiro mesmo. Já perdi aqui umas boas horas em tentar mostrar os resultados da webcam, que era o que eu vos queria mostrar, a imagem e o som. A imagem funcionava. Agora não funciona. Já vos explico. Mas eu queria mostrar uma sample, também com o som, porque ele tem o microfone com cancelamento de ruído. O que é que acontece? O microfone não estava a funcionar e eu desistelei tudo e agora não está nada a funcionar, nem a imagem que consigo meter a funcionar. Já dei voltas e voltas e voltas. Já perdi imensas horas nisto. Não consigo pôr o webcam a funcionar. Mas ela chegou a funcionar e eu vi a qualidade de imagem e é bastante, obviamente, inferior à minha Logitech C920, que está aqui, está aqui. C920. Oi, está aqui. A minha C920, a qualidade de imagem da C920, e eu pus até a que tinha a opção para mudar para este e para a do monitor da Philips, a C920, é bastante superior, sem comparação. Este é um monitor que ainda se vê pouco a vender porque ele é recente no mercado. Digamos que saiu, supostamente, a Portugal, finais de outubro, inícios de novembro de 2022. Ainda há poucos sites, poucas coisas a falar sobre este monitor, mas que chegou cá com um preço de 750 euros. Claro que não tem comparação e, dependendo daquilo para o qual vocês vão usar o monitor, mas o meu Samsung custou metade, ok? Muito inferior, não é ecrã-curve, não tem webcam integrada, não tem nada a ver, mas para mim serve perfeitamente aquele Samsung. Claro que, se tivesse possibilidade de se comprar um daqueles, extraordinária, a qualidade de imagem é muito, muito superior. Pá, mas 750 euros. Mesmo a nível de entradas, tem várias portas USB e tudo mais, o meu Samsung não tem nada, não tem porta nenhuma USB, é mesmo básica, energia e displayport ou HDMI, nada mais. Acho que nem tem jack, ou se calhar tem, não sei, não me lembro. Enquanto que aquele Philips tem imensas entradas USB tipo C, várias portas USB ultra rápidas, pá, imensa coisa. Mas já, 750 euros. Maltinha, e é isso da minha parte, é tudo. Links estão lá embaixo na descrição, sigam-me principalmente no Instagram. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo, malta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti